Fala galera, tudo certo? Samuel Ferreira aqui e eu vim trazer para você como a gente configurar o DualFoot na Ampereo Mini, tá? A galera perguntou bastante como que funcionava essa questão aí, se os comandos, né? Eles funcionam diferente para cada preset ou a configuração é a mesma para todos, a gente vai ver isso agora, beleza? Antes de começar já se inscreve no canal aí, deixa um like, deixa um comentário para cada vez mais a gente trazer conteúdo interessante aí. Então vamos lá, então a primeira coisa que a gente tem que configurar aqui é o DualFoot, tá? Esse aqui é um DualFoot da Joy FX, esse cabinho aqui, ele é um cabinho, ele é um cabinho P10 TRS, As duas pontas são iguais, TRS P10 estéreo, então você precisa desse cabinho para funcionar. Esse cabinho você encontra, eu vou deixar o link na descrição aí aonde que eu comprei. E vamos lá, primeira coisa então, a gente vai configurar o DualFoot, a gente vem aqui XP, FOOTSWITCH, A gente vem em Global, XP e aqui no Mode, a gente vai ter as opções, né? Expressão, opa, desculpa. A gente vai ter aqui Expressão, vai ter SingleFoot e DualFoot. Então é isso que a gente precisa, tá? E com o DualFoot a gente pode fazer aí algumas funções, né? Você pode utilizar ele como CTRL, pode utilizar como selecionar apenas um efeito, né? Que tem na cadeia de sinal. A gente vai passando aqui TEPTEMPO, PET, FX1, FX2. A gente vai usar como CTRL, o CTRL o que que é? Você pode interessar mais funções para o FOOTS, né? Além de uma, no caso você pode ligar e desligar ao mesmo tempo, por exemplo, um delay, uma modulação, né? Nesse sentido aí. Ou se você quer só um efeito, você pode escolher o efeito da cadeia de sinal sem problema, tá? A gente vai lá para o CTRL. Então, Foot vai ser CTRL 2 e 3. Então vai ser o 2 e o 3. O 1 a gente já tem aqui na pedaleira. Então a gente configura dessa forma. Configurando aqui, a gente vai vir em CTRL e CTRL setting. O CTRL 1 é o da pedaleira, tá? Então, eu vou tirar aqui todos os comandos que ele está funcionando. Eu quero que o meu CTRL 1, ele ligue o meu overdrive, tá? Então eu vou deixar em Yes. A gente vai ver aqui em Salva. Aí eu venho aqui. Ele está no meu FX2, que é o meu drive, né? Aí eu volto lá. Vou configurar aqui. Digamos que eu queira o FX1 e o FX2, certo? Então, eu vou salvar, ok? Aqui para vocês verem. Então eu tenho que deixar ele ligado. Senão ele vai ligar, né? Então, se eu deixar o contrário, ele vai fazer o contrário. Então, deixei ele ligado. Ele vai ligar aqui. Então, digamos que eu queira o FX1 e FX2 no CTRL 1, tá? A gente volta lá. CTRL 2. Eu quero que ele controle, né? No caso, ligue o meu FX3 e o meu delay. Vamos salvar. Vem aqui. FX3 e delay. E o meu CTRL 3, eu quero que ele desligue o meu reverb. Eu controle o meu reverb. Vem aqui, né? Então, CTRL 1, FX1 e FX2. Aqui eu vou ter modulação e delay. E aqui o meu reverb. Poderia colocar qualquer efeito, né? Você pode escolher qualquer efeito. Como que eu usaria, cara? Ó, eu deixaria o CTRL 1 para desligar o drive, tá? O 2 para desligar a modulação e o 3 o delay, tá? O reverb, eu utilizaria sempre ligado. Então, ficaria assim, né? Drive, modulação e delay. E aqui eu tenho o tap-tempo. Esse foot aqui, ele só funciona para tap-tempo ou para você passar o preset, né? Se você ficar pressionando aqui, ele vai passar o preset. Eu vou salvar o primeiro antes disso aí. Então, ó. Quando ele está nessa luz verde aqui, ele vai avançar o preset, tá? Aqui também. Eu deixei eles iguais, ele vai voltar, tá? Então, volta para o modo do CTRL e volta para o tap-tempo, certo? No próximo preset, vai funcionar da mesma forma. Eu posso fazer outras configurações diferentes, né? Então, eu venho em CTRL, venho aqui no CTRL setting. E aqui, por exemplo, eu quero que ele controle o FX1. Já está marcado aqui. E aqui, o CTRL 2, eu quero que ele desligue o meu drive. E o 3, eu quero que ele desligue delay e reverb, tá? Então, salvo aqui. Eu venho aqui. FX1. Drive, delay e reverb, tá? Salvou. Ok. Então, ele é independente, tá? Se você tiver nesse preset aqui, ele vai ser uma configuração. Ele vai fazer o que você configurou para esse preset, tá? E se a gente avançar o preset aqui, ele vai fazer o que a gente configurou para ele também. Então, é por preset nessa configuração. Beleza, eu acho que é isso. Não tem muito mistério. É bem simples de operar. E no próximo vídeo, eu vou trazer como utilizar o pedal de expressão. Valeu? Aquele abraço. E no próximo vídeo, eu vou trazer o pedal de expressão.